Hoje eu ia, e esses são os meus irmãos E agora estamos em uma aventura pelo mundo Onde todos sabem quem somos nós Os guardiões do multiverso Somos heróis, sempre o melhor Contra o menino e o medo de lutar Somos heróis, sempre com sorte A força do amor vai nos salvar Todo dia vamos lutar, um vilão vamos enfrentar Vamos sempre ganhar Somos heróis, sempre com sorte A força do amor vai nos salvar